Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com uma receitinha de um shampoo que vai acelerar muito o crescimento dos fios, vai ajudar a combater a queda, o ressecamento, o frizz. Então antes de irmos ao vídeo já deixa o like, se inscreva no canal e já aproveita ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E para a nossa receitinha você vai precisar de um shampoo de sua preferência. Vamos adicionar uma colher do óleo de rícino, ele acelera muito o crescimento, combate a queda, fortalece e encorpa os fios. Vamos adicionar também uma colher de ampola de alho, ela fortalece os fios, auxilia no combate a queda, a caspa, além de ajudar muito no crescimento dos fios. E você pode também estar fazendo aí uma quantidade maior para usar nas suas rotinas. E esse shampoo pode ser usado em todas as lavagens. Ele vai tratar o cabelo ressecado, seco, aquele cabelo com muito frizz, além de ajudar no crescimento e combater a queda capilar. Após lavar os cabelos, eu recomendo que você faça uma hidratação, que é para manter os fios mais hidratados, tratados e com isso você vai conseguir ver o resultado do crescimento. E o resultado é esse que vocês podem ver, um cabelo maravilhoso, com crescimento acelerado, cabelo livre da queda, do ressecamento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, então se você gostou não esqueça do like, porque o seu like ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!